Com carro de som, faixas e cartazes, os trabalhadores seguiram a pé até o Iguatemi. A caminhada ocupou duas pistas da avenida paralela e causou engarrafamento. Os pontos de ônibus ficaram lotados. A pessoa quer se não como ver para as suas casas, está cansada do trabalho, e aí fica esse protesto. Ficou horrível, aí é engarrafamento, muito engarrafamento. Entre as reivindicações dos trabalhadores da construção civil estão o reajuste salarial de 15% e cesta básica no valor de R$ 100. Estamos fazendo essa greve para que os patrões entendam que os trabalhadores precisam de sobreviver com dignidade. Nós não precisamos passar por o que estamos passando, numa passeata no sol, por causa de uma reivindicação de um salário de uma besteira de 15%, que eles podem muito bem dar. Cada dia mais, eles estão mais ricos e a gente mais pobre. A paralisação é por tempo indeterminado. Pelo menos 200 obras em Salvador estão paradas até que haja acordo. Nós já tivemos nove rodadas de negociações, mas o patrão não colocou na mesa nenhum reajuste que satisfizesse a categoria. Tchau, tchau. E aí E aí E aí